Muito obrigado, Júlia, muito obrigado, Karine, por esse momento de oração maravilhoso que abre a nossa tarde de acampamento Revolução Jesus com esse Talk Canção Nova para você que está aqui e para você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Talk CN hoje no Acampamento Revolução Jesus começando agora e antes de começar o Talk, você que está me vendo assim, o modelo é muito bonito, está vendo aqui essa camiseta, vou deixar o celular aqui para a gente poder ver a camiseta, camiseta do Acampamento Revolução Jesus Metamorfose para você que está aqui na Chácara de Santa Cruz, você pode adquirir ali na loja Canção Nova e para você que está de casa loja.cancionova.com. Essa camiseta é cheia de significado, você foi explicar tudo aqui, acabou a hora do talk, são muitos significados, as meninas estão com a versão branca, quer ver? Vem cá, Júlia, a Júlia está com a versão branca desta camiseta, nós temos elas em duas versões, versão branca e versão azul marinho, está vendo? Bem bonito, cheio de significado, tem um casulo da metamorfose, está em latim, se você quiser falar para o povo que sabe falar latim, só você comprar a camiseta. Ah, Júlia, pelo amor, vou falar latim, a Júlia latiu do meu lado, vamos para o tal que esse negócio já está ficando complicado aqui, minha gente. Vocês estão bons demais, graças a Deus, vocês que estão aqui na Chácara de Santa Cruz acompanhando Revolução Jesus, está todo mundo bem? Levanta a mão aí, só levantar a mão, gente. Quem está bem, levanta a mão e faz barulho aí. Pronto, aí sim, um aplauso para essa galera que está aí do seu lado, que veio já nesta sexta-feira, e eu já quero dizer que nós estamos sentindo falta de vocês, revolucionários que participam do Radical, normalmente a quinta e a sexta à noite, é sempre lotado das pessoas que fazem o Radical aqui do Revolução Jesus. Esse ano não foi possível, mas vieram muitas pessoas representarem vocês aqui, estarem presentes nesse acampamento Revolução Jesus. Nessa tarde, nós vamos ter um momento muito legal, eu particularmente gosto muito, que a gente vai aí, né, fazer umas perguntas, nós vamos interagir, vamos participar com a galera, e antes de falar qualquer coisa desse tipo, eu quero dizer que você é uma pessoa fundamental no nosso Talk Canção Nova ou Santos ou Nada, me acompanha aqui, Elias, eu vou pegar o celular de novo, entra lá no Instagram, arroba Revolução Jesus, está com o seu celular na mão? Você que está aqui também pode, viu gente? Pega o celular aí, acessa aí no Instagram, arroba Revolução Jesus, está lá o nosso card, uma fotinha bem legal do nosso cenário, eu vou chegar aqui perto de você, Elias, ó, veja bem, ó, tem um card lá com a fotinha do nosso cenário, vou virar aqui por causa da sombreando, o card com a fotinha do cenário, você pode fazer a sua pergunta sobre o nosso tema de hoje, então entra lá no Revolução Jesus, a pergunta é sobre santidade, o que você quer saber sobre santidade? Nós vamos ter aqui um time de peso, e não sou só eu, porque eu já sou de peso, mas é um time de peso de verdade, que vai estar aqui com a gente para responder a sua pergunta e nos aprofundarmos sobre esse tema. O talk de hoje, tema ou santos ou nada? Então, entra aí no arroba Revolução Jesus e já faz a sua pergunta, que é essa galera que vai estar aqui para responder. Ministério de Música, vocês estão aí? Vocês já conhecem a nossa esqueminha de talk, né? Você sabe qual que é o meu sonho também, né? Aquela vez deu certo, essa vez vai dar também, vamos lá. Eu quero chamar o primeiro convidado desta tarde do nosso talk Canção Nova, ou Santos ou Nada. Ela, ó, achei que era para lá, minha gente. Ela, que apresentou um talk da penúltima vez e estourou o tempo em duas horas. Ela, que brilha Deus e arrasa todas as comunidades deste Brasil. Ela, Priscila, da comunidade Colo de Deus! Agora, preste atenção nisso aqui, Pri, ó. O poder da música tá aqui, cara. Cadê o microfone da Pri? Ah, deixa eu pegar aqui. Pode me dar aqui, Aline. Já vou entregar para ela, para eu dar um oi aqui. O que a gente faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão. Aleluia, eu quero aprender esse negocinho lá com a minha galera. O poder da música tá aqui. Quer ver, ó? Vai, vai. Vai, toca aí. Vamos ver se a Priscila tem o poder da música na mão dela. Ai, meu Deus. A música solta seu pé. Vamos lá. Vamos lá, Priscila. A gente não tá rolando. Foi. Foi, gente. Você achou que foi? Foi! Aleluia! Gente, ó, eu sou da Colo de Deus, mas eu não canto. E eu brinco com o Thiago que eu atrapalho quem canto. Então, tudo que é música é um desafio para mim. Mas tu reza, Priscila. Aleluia! Aleluia! É isso. Que já é muito bem-vinda, viu? Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Boa tarde, igrejinha. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Isso encontra demais, né? Eu tô suando de emoção com você. Ai, ó, parece. Fica à vontade. Pode escolher o seu lugar. Pode escolher. Então tá. Vou na vermelha. Do fogo, do espírito. Aleluia! Próxima convidada. Ela, com um histórico de Revolução Jesus fantástico. Escrever um livro para te ensinar a aplicar o acampamento Revolução Jesus na sua cidade. Esposa do André Florencio, mãe da Mariá, do Lucas e da Miriam, Magda Florencio! Próxima convidada. Uma alegria estar aqui com todo mundo. Ai, que benção. Próximo convidado que está aqui. Gente, nem todo mundo tem biografia, não. Então, eu comecei, agora eu me lasquei, né? Porque eu comecei fazendo biografia, eu tenho que inventar biografia. Tem que inventar até o fim agora, Pedro. Então vamos lá. Tem que honrar, vai. Ela, diretamente... Tô chamando tuas mulheres primeiro, viu? Ela é diretamente do Goiás. Possivelmente sabe fazer pamonha, mas prega muito bem. Ela que sabe tudo sobre saúde. É a nossa responsável do Centro Médico Padre Pio. e é revolucionária, Marcela Martins! Uou! Briga-me maravilhoso, cara! Marcela, tu sabe fazer pamonha mesmo ou eu inventei? Acho que você inventou, né? Marcela, pelo amor de Deus, você não sabe fazer... Eu sei comer uma pamonha, agora eu faço. Até ano que vem você vai fazer uma pamonha e vai trazer pra gente. Ou golpe. Se ninguém me demitir até ano que vem com tudo que eu tô fazendo aqui, eu quero comer uma pamonha neste palco ao seu lado. Minha gente, vamos lá agora pro nosso próximo convidado. Ele que vive, prega e diz tanta coisa sobre o PHN. Ele que canta, compõe, tropeça e sai música. Peter de Laura! Se ele tropeçar aqui, vai sair uma música, gente. Tropeçou, saiu música. Pronto, canta! Pronto, vai lá, lá. Obrigado! Pode escolher o seu lugar maravilhoso aqui. Mas é verdade, o Peter tropeçou, saiu música. Pro próximo... Aleluia! Espera, já foi duas músicas. A primeira no Tropicão e a segunda na cadeira. Ano que vem... O Peter vai sair daqui com um EP pronto. Minha gente, o próximo convidado... Eu tenho que dizer que eu sou muito fã dele. Gosto muito das pregações. Atleta. Na verdade, nós vamos por ordem, né? Sacerdote, atleta, diretor espiritual. O cara fantástico, o Padre Demetrio! Ah, e é baterista também, né? Pronto, se eu compusesse igual o Peter, saia três músicas depois dessa aqui. Padre, você é baterista, né? Eu tento ser. É sério? Mas toca mesmo assim? Padre, olha... Gente... Depois a gente negocia isso aí. Agora o nosso próximo convidado... É o próximo convidado, é ele. Da Comunidade Betânia. Nosso querido... Padre, qual que é o nome? Peraí, fica aí, gente. Calma aí. Mostra alguém aqui. Peraí, rapidinho. Peraí, tô voltando. Calma aí. Cheguei. Ele é apresentador do Deus no Comando da Comunidade Betânia. Padre Ellington! Tá vendo? Se a gente não sabe a biografia, a gente cata na hora. Tá vendo, seu padre? Fique à vontade. Vocês podem ficar fazendo um fundinho durante o talk. É bem legal. De ordem, tecladinho. Gente, tá vendo? Aqui é assim. A gente vai fazendo na hora. A gente chama, a gente corre, a gente volta. Quero já agradecer a presença de cada um de vocês aqui no nosso talk, no nosso acampamento Revolução Jesus. Esse é um momento muito importante, porque normalmente a gente tem durante o acampamento, um congresso, uma pregação de cada um, né? Então, esse é o momento de nós pregarmos juntos, né? E não é uma pregação comum. Gente, eu tô suando muito. Misericórdia. Não é uma pregação comum, porque nós vamos conversar sobre um assunto que diz cada um de nós. Primeiro, da nossa busca e também daquilo que nós queremos inflamar as pessoas, que é a busca pela santidade. O nosso talk chama ou santos ou nada, né? E a graça de poder falar de santidade, mais do que isso, viver a busca da santidade, faz com que a gente vá se contagiando, né? Então, é diferente quando a gente vê alguém que quer buscar a santidade, alguém que tá correndo atrás, que tá vivendo o PHN. é diferente. Então, a gente quer falar um pouco disso hoje, aqui. Nossa, Tiago, muito obrigado. Por favor, aplaudam o Tiago Marcon, que trouxe um... Fiquei emocionado agora, tá vendo? Pronto, Meg, desculpa, tô tirando tudo que você passou na minha cara aqui, mas... Então, minha gente, nós vamos falar hoje sobre santidade. E eu quero começar essa pergunta pro Padre Demetrio, aqui na nossa tarde especial. Que, Padre, a gente tem falado, tem discursado, tem pregado muito sobre santidade. E a sensação que a gente começa a ter é que vai virando um assunto modinha, né? Todo mundo tá falando e pouca gente tá vivendo. Como que é isso? O que o senhor pensa e o que o senhor acha disso? Hoje, a santidade, ela é algo muito falado, pouco vivido ou pouco buscado. Tá na modinha? Não tá na modinha? Como que isso funciona? Como que o senhor enxerga? Talvez é que, no contexto da Canção Nova, das pregações em que vocês estejam mais habituados, o tema da santidade pode parecer muito repetitivo. Mas eu não concordaria com a afirmação de que a gente tem pregado muito sobre a santidade. Porque eu acho que há diversos âmbitos da igreja que a gente esqueceu de falar da pregação da radicalidade da vida cristã. E a gente deveria retomar esse tema muitas vezes, porque a gente tá falando aqui de algo que é essencial à nossa fé. Ou seja, a santidade, depois a gente pode explicar um pouquinho mais o que significa a santidade, a gente vai explorar esse tema. Não é algo reservado para um grupo específico dentro da igreja, um grupo privilegiado de cristãos, mas é simplesmente a vocação cristã. A vocação cristã vivida em sua plenitude é o que a gente chama de santidade. E os primeiros cristãos, os primeiros que se convertiam ao cristianismo no início do primeiro século, eles tinham a consciência de que, ao querer ser batizado, eles estavam quase que assinando um contrato ali dizendo, eu quero ser santo. Ou seja, não há outra opção. Eu quero ser batizado, mas não quero viver uma vida tão radical. Não existe essa opção. Ser batizado significa querer ser santo e ver em plenitude a vida divina. E esse tema tem sido um pouco pregado fora desse contexto aqui em que a gente tá, porque se prega muito, em tantos ambientes, um cristianismo muito aguado. O cristianismo água com açúcar. Ser cristão significa apenas fazer o bem, não querer mal a ninguém. E tantas pessoas se contentam com isso. Eu não matei, não roubei, então quase que o resto, então, tô tranquilo. São nossos pecados habituais do dia a dia. E lembrar que Deus não me chama a não fazer o mal. Uma pessoa que não faça o mal hoje, já é uma pessoa que tá, digamos assim, acima da média. Mas Deus não me chama simplesmente a não pecar, a não fazer o mal. Deus me chama a ser santo. É algo muitíssimo maior do que evitar o pecado. É algo mais positivo do que dizer não àquilo que é mal. E eu penso que isso ainda não entrou na consciência de todos os fiéis católicos. Então, eu penso que a gente tem que falar mais sobre isso, explorar. E eu fico muito feliz da gente poder, nessa tarde, aprofundar mais esse tema aqui juntos. Eu lembro de uma pregação do Padre Paulo, num PHN, que ele dizia, olha, quando você começa a viver o PHN, significa que você tá no zero a zero. Então, tipo assim, você deixou de pecar, então, beleza, tô no zero aí. Agora, beleza, deixou de pecar, bora ser santo. Então, é um outro patamar, né? Priscila, você leiga, né? Numa comunidade católica, como que você enxerga esse viver santidade, falar santidade? Como você vê essa encarnação de tudo isso que a gente tá pregando? Como o Padre disse, né? Pra nós é muito corriqueiro, porque a gente tá num ambiente que a gente fala, respira, vive isso 24 horas por dia, né? Inclusive você na comunidade com o alo de Deus. Mas também nas missões, nas experiências. Como que é isso pra você? Como você vê santidade na vida das pessoas? Amigo, isso que o Padre falava é muito real, né? Pra nós, como é chamado, e a gente já abraçou isso, acaba sendo já... Faz parte da gente, a busca, a radicalidade. Mas eu sinto muito hoje, vendo a juventude nas missões, o grito de socorro deles pela santidade, pela radicalidade. É como o Padre falou, não tem como eu ser mais ou menos santa, ou eu santa em algumas coisas e algumas áreas da minha vida e outro não. A gente precisa ser santo em tudo. E hoje, o mundo, o mundo, né? Os jovens esperam pelo grito de santidade daqueles que são eleitos da parte de Deus. Os jovens pedem isso. Quando eu entendi o chamado, uma coisa que me tocou muito foi quando Deus falou pra mim, sede santo como meu pai é santo. Quando veio essa palavra ao meu coração. Eu entendi que eu deveria ser santa porque o meu pai é santo. Ou seja, minha filiação. E onde a gente vê hoje os jovens mais feridos? Justamente na filiação. Eu não entendo o meu lugar, eu não entendo quem eu sou, então eu não entendo o que eu preciso ser neste mundo. Se eu não entendo, eu não vou pagar o preço. Quando eu estou disposta a pagar o preço? Quando eu entendo o pai que eu tenho. Quando eu entendo o meu lugar. Quando eu entendo aquilo que eu carrego, o que eu sou. Então, ser santa não é um peso. É uma alegria, é uma obrigação, é um grito que eu tenho que dar pra que os outros escutem. E quantas vezes a gente vê uma juventude ferida que está pedindo socorro, mas está pedindo a nossa vida, o testemunho da nossa vida. Está pedindo a nossa história, está pedindo aquilo que nós somos, está pedindo mulheres que são esposas, que são mães. Gente comum que vive a santidade de verdade. Não que prega, que vive, que testifica com a vida. Arrebentou, isso aí. Padre Eliton, o senhor que está ali no ambiente dos filhos de Betânia, de dependência química, às vezes de situação de rua. Como o senhor consegue viver, falar e consegue ao mesmo tempo contagiar os seus filhos ali em Betânia com santidade? Porque é diferente do nosso ambiente, né? Ali o senhor está pescando fora do aquário, literalmente. Quando falam de comunidade Betânia, eu falo pra quem não conheceu o Padre Léo, eu falo trabalho com acolhimento de dependentes químicos, muitos ainda pensam que Betânia é uma casa terapêutica onde vai encontrar cerca, onde vai encontrar grade, onde vai encontrar um estilo como se fosse um presídio quase, e não é. Nossa casa, eu recebi um casal que eu vou assistir o casamento deles antes de vir pra cá, na quarta-feira, antes de me preparar pra viajar. E eles diziam, meu Deus, mas como existe uma paz aqui neste lugar. E primeiro porque o Padre Léo consagrou realmente esse chão, que é a comunidade Betânia, a Deus. E por isso as pessoas sentem esse ar de santidade, de paz. Por outro lado, não tem como não olhar pra misericórdia do Senhor. E compreender que, nas palavras de João Paulo II, o santo é um pecador que não desistiu de lutar. E Padre Léo dizia nas pregações, e quantas vezes, inclusive nesse lugar, né? Ele dizia que o pecado nunca foi problema pra Deus. O pecado não é problema pra quem quer ser santo. O problema é a gente não querer se levantar. Então, unindo João Paulo II com aquilo que o Padre Léo nos diz, a santidade é um caminho ao encontro da misericórdia do Senhor. De permitir que, numa tradução muito simples, misericórdia é deixar Deus olhar pra miséria do nosso coração, acolher essa miséria, pra que, amados, a gente consiga seguir adiante numa vida nova, numa vida plena. Então, penso que buscar a santidade, dentro da comunidade de hoje, e revelar a santidade, é revelar o rosto misericordioso de Jesus com acolhimento. Nós acolhemos todos aqueles que batem a nossa porta, como o próprio Cristo que vem a nós. E nós emprestamos o coração, os braços, o olhar e o abraço, para que o Filho sinta Jesus, e nós, assim, possamos acolher Jesus, que vem até nós no Filho. Eu acho que a primeira grande definição, também pra nós que desejamos ser santos, é perceber que Deus nos deixa livres. Não há grade, não há cerca. E aí, os teólogos presentes, os padres, os leigos teólogos me corrijam, mas eu lembro que eu escutei uma vez dizendo que Deus, Ele não se revela a nós face a face, porque senão nós não teríamos escolha. Nós não optaríamos por mais nada que não fosse Deus. Pô, ver Deus de frente, já era, né? Vou me apaixonar, e ali eu vou amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque Deus, Ele é, Ele seduz, Ele é atraente, Ele nos leva pra Ele. Então, até nisso, Deus nos deixou livres. Não tem cerca, não tem uma prisão. Deus não me obriga a ser santo. Deus não me coloca num rediozinho ali, fala, olha, você vai ser santo, você não sai... Não, não, existe a liberdade do meu coração. Existe a minha escolha pessoal. E eu acho que é isso o que é importante pra gente entrar nesse tema, do conceito que o padre dizia no início, né? Eu já quero perguntar pra Magda sobre o conceito de santidade, Magda, pra você, mas também aquilo que a igreja nos diz. O que é a santidade, a originalidade? Vamos resgatar muitas vezes isso, né? E o que é resgatar esse conceito de santidade pra você? Olha, pra mim, essa questão da santidade é um pouco do que eu falei na pregação. É a plena realização. É você ser aquilo pra que Deus te fez. Então, no momento em que eu sou, consigo buscar ser aquilo pra que Deus me fez. Então, eu sou plenamente realizada. Isso é santidade. Por isso, a alegria é um caminho de luta, mas não é algo que eu luto e eu não tenho, entre aspas, nada em troca, né? A realização de se dar, né? Essa realização onde eu vou me dando, também vai me completando. Santidade é você realmente cumprir a tua vocação, né? Nós fomos feitos para sermos santos. E se nós não formos santos, né? Nós não vamos ser aquilo pra que nós fomos feitos. Tô aqui batendo um pouco no que eu falei, mas é aquela réplica do sino. Tipo assim, meu, Deus te criou pra sinalizar aquele momento. Se você não fizer aquilo, você vai viver perdido, como uma barata tonta. Tipo assim, meu, o que eu tô fazendo? E é a pergunta que a gente se depara a todo momento. As pessoas se perguntando pra si mesmo, meu, mas pra que eu tô aqui nesse mundo? E se encontrando com esse vazio. Esse vazio é a falta de buscar a santidade que você está trazendo pra nós aqui. Quer dizer, a santidade é essa plena realização. Pra que Deus me fez. Deus me fez para ser santo. Não tem outro, não tem outro caminho. Não tem outra coisa que vai te fazer mais feliz do que buscar a tua plena vocação. Nós não seríamos plenamente felizes, realizados. Você não teria encontrado sua amada, né? Se você primeiro não tivesse dado teu sim pra Jesus, tivesse sidoado totalmente aqui na canção nova. Quer dizer, primeiro você se deu totalmente nessa busca do quê? Da santidade. O teu namoro, o meu casamento, a vocação aqui de cada sacerdote, ela é plena. Ela só é plena e feliz de cada um de nós aqui. Se nós estamos nessa luta. Quer dizer, na santidade não é um patamar, né? Pô, eu cheguei aqui, pronto. Agora eu sou... Não. É a luta, né? De todo dia. Deus sabe o quanto eu luto lá em casa pra ser a mãe que eu preciso. E é difícil. Tem horas que a gente fica assim, rala mesmo. E eu tenho certeza que ser o sacerdote que o padre Demétrio deseja ser, pra mim ele já é, já transmite muita coisa. Mas eu tenho certeza, porque eu conheço o padre um pouco, que ele é super exigente, sabe? A época antigamente que a gente começou a gravar, vou contar aqui, abrir um detalhe. A gente gravava uns quadros pro Revolução Jesus. A gente tava lá, agora no camarim, eu tava lembrando disso. E eu gravei a primeira vez com o padre. Eu falei, tá ótimo, padre. Ele falou, não, não tá bom, não. Eu falei, não, padre, tá bom. Não, não tá bom, vou gravar de novo. Aí eu, cara, eu não acredito. Ele gravou acho que umas três vezes até que... Não, agora tá bom. Agora eu consegui. Tipo, ser santo é isso. Tipo, você... A pessoa olha e fala, cara, já tá ótimo. Mas você fala, não, eu sei que eu posso ser... Eu sei que Deus quer que eu seja melhor. Sabe? Eu sei que eu posso mais. E a santidade é essa busca incessante todos os dias. É isso aí. E eu tava olhando pra Magda e olhando pra Marcela, assim, de relance. E a Marcela é fisioterapeuta, né? E eu percebia, e dentro de mim vinha, eu acho que era o próprio Deus nos ensinando as analogias. Que o pecado é como quebrar o meu braço. E eu fiquei ali com o braço engessado um tempo. E aí eu ali fui vivendo o PHN. Tirei o gesso do pecado. Só que o movimento do meu braço, ele ainda não tá completo. Eu preciso ir pra onde? Eu preciso ir pra fisioterapia, né? Pra recuperar o movimento do meu braço. Ferido pelo pecado. Estagnado, atrofiado. Mas já livre. Então, pra você, Marcela, o sentido original de santidade, dessa busca, desse desatrofiamento, com toda a sua experiência, o que você entende de santidade, busca pela santidade e luta pela santidade? Diante de tudo aquilo que já foi falado, pra mim a santidade também é isso. É viver aquilo que é a minha essência, como filho de Deus, né? É o que traz aí na camiseta do Revolução. Então, eu já sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu conquisto isso a cada dia, né? Eu já fui salvo, mas eu conquisto a salvação em cada resposta que eu dou no caminho de santidade. Então, é essa busca de ser um outro Cristo, né? E aí é um caminho, assim como um caminho de reabilitação, um caminho que leva tempo, onde eu preciso reconhecer aquilo que me é frágil, mas caminhar em direção daquilo que eu fui chamado pra ser e que Deus me dá a graça de ser. Porque, pra mim, o grande desafio hoje, na nossa sociedade, é também entender isso. No tempo do, né, sem desconsiderar nada, mas onde eu faço pelas minhas forças, né? O Papa Francisco traz isso na exortação, na Gaudete, dizendo que o quê? É esse novo pelagianismo, né? Esse eu consigo, eu vou e faço, eu dou conta pelas minhas próprias forças. Então, pra mim, viver esse caminho de santidade, ele só é possível a partir dessa minha vida unida a Deus. Porque é ele que vai me configurando cada vez mais, a partir daquilo que eu já reconheço, que eu ainda não sou, mas que eu posso ser, né? E eu vou caminhando em direção a isso. Perfeito. Peter de Laura. Eu vou introduzir aqui a pergunta do Instagram. Galera, podem perguntar, viu? A gente vai começar já a ver as perguntas de vocês. E tem muito a ver hoje com a sua missão, mas muito mais do que isso, na verdade, com aquilo que você vive desde o dia que você se encontrou com Jesus, que você entrou pra Canção Nova, que é a realidade do PHN, né? E a pergunta da Débora, ela vai falando assim. O que vocês fazem quando precisam ir a águas mais profundas? Vencer a inconstância. O PHN, ele é algo constante. E como a gente faz, Peter, pra vencer essas inconstâncias, quando a gente precisa se aprofundar, ir pra águas mais profundas? A santidade tem que deixar de ser pra nós uma ideia pra se tornar um propósito. A gente tem que ter um propósito. Né? Eu perguntava pra Deus, o que Deus queria de novo pro PHN? Porque de tempos em tempos, a igreja vive uma renovação. E os fatos mostram quando a gente precisa renovar. Os fatos mostram. A estagnação, ela bate na nossa porta, ela significa o quê? Que a gente precisa se renovar. A gente precisa retomar. A gente precisa dar novidade. E eu olhava pro PHN do por hoje, não vou mais pecar. E eu perguntava pra Deus, como é que faz pra essa inspiração continuar sendo nova? E numa das minhas orações, Deus me mostrava assim que a novidade do PHN estava no PHN. Falou muito claro comigo isso várias vezes. E eu não entendi absolutamente nada. A novidade do PHN está no PHN. Então o PHN vai ficar do mesmo jeito, porque está no PHN. E aí eu estava querendo renovar assim esteticamente a marca do PHN. E eu olhei pro PHN, olhei pro PHN, olhei pro PHN e vi o novo do PHN. Que na mesma sigla, por hoje não vou mais pecar, eu vi projeto homens novos. Homens novos pro mundo novo. Porque a santidade, ela tem que ser um projeto. Se não é um projeto, a gente desiste pelo caminho. Se não é um projeto, entra um instinto e rouba a nossa meta. E a santidade, ela precisa deixar de ser uma ideia. Precisa deixar de ser algo fora de nós, pra começar a ser algo que a gente busca primeiramente por dentro. Desde aquele primeiro pensamento, até aquela última ação. tudo, todo o caminho. Desde a concepção, do início, da possibilidade do pecado, até a prática dele. Porque buscar a santidade mudando atitudes externas, é parte da busca. Mas a gente ainda tem uma busca de santidade por dentro. E a gente só se aprofunda. A gente só entende Tereza d'Ávila, falando do castelo interior. E aí a gente entende que é um processo. A gente só entende quando a gente tem um propósito. Um projeto de verdade. O principal projeto da nossa vida tem que ser a santidade. Senão a gente não se aprofunda. É uma santidade integral, né? Ontem, acabou o show do Peter. E nós tivemos, de 1h10 da manhã, até 2h da manhã, a melhor conversa que eu tive nos últimos dois anos. Eu, o Peter, Thiago Marcon e o Carlos Eduardo Toco. E eu quero introduzir essa pergunta também já pro padre Demetrio. A partir disso. É muito fácil. eu falar de santidade pra essa galera que tá sentada aqui. Graças a Deus, vocês já têm um encontro com Jesus. Vocês já buscam a Deus. Vocês vieram pra cá pra fazer uma experiência mais profunda. Galera do Revolução Jesus já tem essa pegada, né? Mas padre, como é ir falar de santidade? Como é levar Jesus? Como é conduzir um povo a essa experiência de conversão? Pra aquelas pessoas que não querem saber de nada disso. Nós estamos envoltos há inúmeras ideologias, há inúmeros posicionamentos em que, se a minha opinião é diferente da opinião do senhor, o senhor já não presta. Como falar de Jesus, como falar de santidade para esse povo? Hoje em dia, nós estamos vivendo num tempo em que os discursos racionais, eles não colam muito. Nós vivemos num mundo de muita emoção e pouca razão. A gente defende verdades e parece que a gente tá defendendo um time de futebol. Eu gosto desse, eu não gosto daquele e as brigas são américas por conta dessas discordâncias. Então, nós não vamos convencer ninguém acerca da santidade por meio de discursos meramente racionais. É preciso, por um lado, a gente dar o suporte da nossa fé. Por que eu creio isso? Afinal, nós somos seres racionais, a nossa inteligência precisa ser saciada. Eu preciso de um porquê, de uma razão. Mas as razões não convencem quando o coração está fechado. E como é que a gente pode fazer para tentar abrir esses corações endurecidos que não querem enxergar nada além daquilo que eles pensam ser a sua verdade? Como é que a gente pode tentar entrar na liberdade do outro? Por meio do testemunho. Essa é a nossa maior pregação. Tudo isso aqui é muito bonito. Mas se alguém tá com o coração fechado, isso aqui não penetra. Agora, quando a gente testemunha isso que a gente vive. E olha só, quando a gente fala de testemunho, não quer dizer que a gente tem que viver já desde já uma santidade atual. Porque se a gente for esperar ser santo para testemunhar a santidade, então acabam os acampamentos, acabam as pregações, eu não prego mais na missa, eu fico quietinho, entro mudo e saio calado. Porque nós não somos santos. E não é nem tanto essa santidade atual que as pessoas querem ver em nós. O que elas querem ver em nós, cristãos, o testemunho que o mundo anseia ver em nós, é um testemunho de coerência. Ou seja, esse pregador, esse padre, ele acredita naquilo que ele tá falando. Pode ser que ele não viva ainda. Eu sei que ele tem tantas misérias, que ele é orgulhoso, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas eu sei que ele acredita nisso, que ele tenta, que ele pede perdão quando cai, que ele recomece. Isso não é um discurso decorado. Ele acredita realmente que ele pode ser santo. Isso as pessoas esperam ver em nós. A gente não precisa estar num degrau acima para dar um discurso, né? Olha, vocês pecadores têm que chegar onde eu cheguei. Nós estamos no mesmo plano. Mas elas querem ver em nós gente que está tentando como elas estão tentando também. Olha, como você, eu caio, eu levanto, mas eu creio nisso. Eu creio, não é um discurso vazio. Eu quero ser santo de verdade. E isso elas precisam ver na nossa conduta diária. Na nossa vida ordinária. Elas querem ver isso em nós. E isso fala muito. Tem um livro de um autor, teólogo suíço, von Balthasar, que o título do livro é Só o amor é crível. Só o amor é digno de fé. E é verdade. Os discursos podem ser bonitos, as pregações maravilhosas, mas só o amor fala. É o testemunho do amor. O amor bem vivido. O amor de quem perdoa alguém que nos odeia. O amor de quem dá a chance para o outro que nos feriu recomeçar. Esse amor é a maior pregação que a igreja pode oferecer para o mundo. Só o amor é crível. Só o amor é digno de fé. Priscila, não estou seguindo a ordem certinha não, mas é porque veio aqui... Depois do quadro ele veio para mim. Hoje a gente consegue perceber na colo essa sede, esse desejo em acolher, em receber o jovem, a pessoa do jeito que ela está. E conversando com alguns de vocês, a gente sempre falava disso assim, não me importa, eu vou no perdido, eu vou naquela galera que não quer saber de nada, eu vou naquele cabra que não está afim de ouvir nada. Pela sua experiência de vida, vivida, como você vê isso hoje? Como aí até essas pessoas que não sabem, não querem, não procuram, às vezes fizeram uma experiência, são batizadas, mas não querem saber de Deus? Amiga, é um desafio muito grande que o Senhor nos dá, mas é a força do nosso carisma hoje, de alcançar mesmo os perdidos, e a colo de Deus tem isso, Deus juntou todos os improváveis, todos os colos de Deus que vocês conhecerem, vocês vão ver que são todos os improváveis, e que pela imensa misericórdia do Senhor, o Senhor nos levantou e restaurou. Então, são testemunhos fortes, então, nós vamos a esses, e esse é o nosso chamado mesmo, de encontrar esses, com aquilo que nós somos, não é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos, é consequência, mas aquilo que nós somos diante de Deus, eu, Priscila, miserável, pecadora, fui encontrada por um amor, por uma misericórdia maior, venham aqui provar disso aqui, vem e veja, né, muitas vezes, como o padre falou, é desafiador a gente trabalhar com jovem, a gente evangelizar, é desafiador, né, só que esse é o chamado, é o um a um, Jesus, ele conseguia falar com todos, em todos os lugares, qual fosse a maneira que fosse preciso, e Jesus chegava, e ele só, amava, Jesus chegava, olhava, e amava, né, e a santidade é isso, eu mostrar a santidade da minha vida, sendo como Jesus, eu quero os piores, eu quero aqueles que ainda não sabem da misericórdia, que não sabem do amor, e chegar, e mostrar esse Jesus, talvez eu não posso nem falar o nome de Jesus, porque a pessoa já vai fugir, mas eu posso mostrar ele na minha vida, eu posso mostrar ele, com o meu olhar, com o meu abraço, com uma palavra, e a pessoa, nossa, quem é esse? Ah, aqui, vem cá, deixa eu te mostrar quem é Jesus, né, e esse é o nosso desafio hoje, com tantas teologias, com tanta coisa que o mundo coloca, principalmente para a juventude, é ali, né, que o demônio quer pegar, com tanta coisa é o nosso desafio, né, mostrar esse Jesus, que ama, esse Jesus que está vivo, esse Jesus que derrama, essa imensa misericórdia, para esses que estão distantes, e falar para eles, não importa o que você viveu até hoje, o Senhor, ele te escolheu, ele te chama, vem cá, vem que eu te ajudo, e eu acredito muito que nós, né, novas comunidades, os nossos carismas, é só a ponte, é só a ponte, a gente tem que ter isso, eu sou a ponte, é aquilo que a Magda falava na pregação dela, né, a pessoa, ah, eu quero te dar um abraço, a gente não é tão maravilhoso assim, que as pessoas querem dar um abraço na gente, né, as pessoas querem aquilo, que está dentro de nós, que é o Espírito, mas elas não sabem ainda dar nome, elas não sabem dar nome, então, a gente vai, bota a cara, vem cá, e as pessoas te conhecem e vê, não, mas ela realmente, ela não é tudo isso, mas vem cá, o meu Deus é, e apresentar esse Deus, é lógico que a gente vai, com todos os meios, hoje a gente usa todos os meios, para evangelizar, e santidade é isso também, eu mostrar esse Deus, em tudo aquilo que eu sou, não é só, o meu ministério é aquilo que eu faço, não, é aquilo que eu sou, aonde eu estou, com quem eu estou, aquilo que eu faço, tudo tem que transbordar essa santidade, e facilmente, eu só dou oportunidade, tem uma oportunidade, o Espírito Santo faz, eu sempre falo isso, dá oportunidade, você tem uma oportunidade, com um perdido, com um jovem, numa fila de alguma coisa, né, você encontrou com um jovem, o que Jesus precisa? De uma oportunidade, às vezes nós somos essa oportunidade, dá essa oportunidade, o Espírito Santo, ele faz o resto, ele faz. Amém, eu quero mandar um abraço aqui, para o Adriano, comentou aqui no Instagram, o Adriano Gonçalves, ele que, estava no início do Revolução Jesus, conduziu o Revolução Jesus, por muito tempo, Adriano, um grande abraço para você, eu estou ali com o Leozinho, um grande abraço para você, viu meu irmão, me encontrei com Jesus também, por conta da sua pregação, e é muito bom, ver você ativo aqui com a gente, nas redes sociais, ele vai mandando um abraço, para o Peter, para o Padre Demetrio, para a Magda, e vem dando boas-vindas, para aqueles que vão chegando também, então, já aproveitando o Adriano, eu vou para a Magda, tem uma menina perguntando para você, Magda, Laís Martins, ela dizendo, como viver a santidade, na vida matrimonial e familiar, parece que a gente vai dar um salto, e vai para outro canto, mas não é, é a mesma coisa, a diferença é que hoje, você está ali, vivendo algo num estado de vida muito específico, mas santidade é santidade, no casamento, fora do casamento, na vida cotidiana, o elemento é que muda, a via é que muda, o caminho é que muda, mas como que é isso aqui, a Laís está perguntando, como viver a vida de santidade, na vida matrimonial e familiar? Primeiro, quero mandar um grande abraço para o meu irmão Adriano, Letícia, que estão acompanhando, saudades de vocês, bem, santidade no matrimônio, eu ia falar até isso na pregação, mas não cheguei a abordar, não menosprezando nenhum estado de vida, mas olha, que é ser santo, olha, casa, pode casar, vai fundo, que é um caminho, olha, de purificação profundo, o casamento, porque o casamento, ele, te obriga a sair de si, Pedro, você vai, você vai casar logo, eu estava falando, a gente estava, estava dando risada aqui, com a namorada, falando para a Amanda, falei, seguinte, a gente estava sentado, eu e o Peter, a gente estava sentado ali, e a gente estava, a gente está descansando agora, as crianças do Peter estão lá com a Sheila, as minhas estão com o André, depois que a gente casou, a gente não sai para trabalhar, a gente sai para descansar, a gente sai para descansar, entendeu, então estou aqui, está sendo refrigério aqui, está com vocês, sentada, sentada, de bom, porque o matrimônio, ele te obriga, a sair de si, a pensar no outro, a se doar, então a todo momento, eu sou chamada, a pensar, o que eu preciso, Jesus não fala, se você der um copo de água, para alguém, isso vai ter a sua recompensa, lá em casa, toda hora, eu sou chamada a dar, um copo de água, é mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, mãe, quero não sei o que, então, a todo momento, você é chamada, a se doar, se você vai para o casamento, pensando, que você vai ficar, na comodidade, aí é seu fracasso total, a santidade no matrimônio, você vai ser feliz, completo, se você realmente conseguir, se doar, esses tempos atrás, eu vi um Instagram, um stories do Peter, que eu achei assim, muito boa, eu falei assim, esse Peter está demais, é meu vizinho, eu moro na, a minha vila se chama Vila São José, lá só moram os músicos, a gente brinca, a gente brinca, que mora o Jales, mora o André, o Peter, o Emanuel, a Rogerinha, mas eu vi um stories do Peter, que ele estava de noite, passando pano na casa, para a esposa dele, isso é a santidade do casamento, é a santidade de você pensar no outro, das pequenas coisas, desde o cuidar de casa, ao você silenciar, ao você saber morrer, para a sua opinião, para ganhar com o seu esposo, é você estar preocupado com os seus filhos, que estão doentes, e você cuidar deles, a santidade no matrimônio, é você sair de si, se você não sair de si, você vai ser infeliz, você vai achar os seus filhos os piores do mundo, porque toda hora eles vão estar te chamando, toda hora você vai precisar cuidar deles, o seu esposo precisa de você, você precisa ser conforto, acalento, e muitas vezes você se depara com a sua miséria, com a sua incapacidade, que você fala, meu Deus, como eu queria ser uma Santa Zélia, por exemplo, que é uma mulher extraordinária, que é uma mulher que realmente amava os seus, e se doava totalmente, que acordava cedo, e ia dormir quase que, já partindo a madrugada, para servir os seus, para trazer o sustento para casa, a santidade do matrimônio, ela é muito concreta, Pedro, eu falo assim, olha, se você de fato se casar, e você se doar no seu casamento, você vai encontrar, Deus ali, agora, se você for para o casamento, só pensando, só em si mesmo, aí é a porta da infelicidade, porque muitos se separam, porque muitos matrimônios acabam, porque há tantos conflitos entre pais e filhos, exatamente porque nós somos, infelizmente, muito incapazes de morrermos para nós mesmos, nós queremos o nosso espaço, a gente quer, por exemplo, talvez, uma casa que tem muitas crianças pequenas, a gente quer o silêncio, e você não vai ter o silêncio, a todo momento, você vai ter alguns momentos, você quer dormir, você muitas vezes não vai poder dormir, você quer, sei lá, ter o seu momento lá de leitura, mas nem sempre você vai poder ter o seu momento de leitura, porque você vai ter que sair da sua vontade e se doar, eu tenho certeza, se tem um padre Demetrio aqui, um padre Wélito aqui, é porque tiveram pais santos, entendeu, que de alguma forma, que de alguma forma se doaram para que eles estivessem aqui, de alguma maneira, entendeu, ali teve doação, ali teve entrega, e o fruto, o fruto vem, o fruto vem, é isso aí minha gente, mas é verdade, no namoro a gente... e o Peter que é casado aqui pode falar a parte masculina, eu só falei a parte feminina, é, no namoro a gente vai vivendo isso, né Peter, é como se fosse um treinamento para a santidade do casamento, porque morrer faz parte, abrir espaço, e para o homem eu acho que é mais difícil, porque a gente tende a ser mais, a Amanda está ali e confirma isso, eu sou muito difícil de ceder, porque eu sou, pô, sou eu, eu sou eu, né pô, o que que é o homem desse trem, né, mas às vezes a gente precisa, o meu psicólogo fala isso, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, é a única pessoa que você não pode brigar na vida, chama-se Amanda, ele fala para mim, porque você precisa abrir o seu coração, e se dobrar, mas quanto é difícil se dobrar, né, é difícil, porque, é, são duas histórias diferentes, né, duas pessoas diferentes, tendo que pensar coerente, para a educação de alguns seres humanos, que Deus coloca nas nossas mãos, como é que faz, né, e não tem, e não tem respiro, assim, ah, eu vou passar uns três dias longe, para dar uma refrigerada, não tem isso, é a família, é ali, e o que que é lindo, é, a gente começa a ver, nessa morte diária, de morrer para si, a gente começa a ver a beleza, que existe, no entregar-se, eu costumo dizer assim, que a gente, é muito feliz, quando a gente recebe um presente, até a gente se tornar, capaz de dar, presentes, a gente é muito mais feliz, quando a gente dá, entendeu, teve, algumas várias vezes, que, eu acompanhei os meus filhos, depois um dia, deles doentes, e se, assim, a criança pode, arrebentar na casa, cara, pode quebrar, as louças, pode, fazer o que você, não pede para ela fazer, ela faz várias vezes, mas, você quer ver um filho, acabar com o pai, acabar com a mãe, é quando ele fica doente, você fica acabado, no final do dia, porque aí você, se desdobra, você cansa mais, do que o necessário, e aí você se entrega, o dia inteirinho, dor nas pernas, está colocando a criança, para deitar ali, para ver se ele descansa, um pouquinho, depois um dia inteiro, de entrega, e aí a criança, olha para você, fala, papai, obrigado, ou então, só te dar um abraço, porque ele não sabe, expressar tudo o que ele pensa, cara, você, foi, entendeu, você se deu, você se entregou, não existe, não existe alegria maior, não existe alegria melhor, e aí as nossas diferenças, a gente aprende a, a dar risada delas, porque a gente, cara, a gente tem que pôr leveza nas coisas, né, a Sheila, ela é muito mais, é, pragmática do que eu, eu sou mais, de boa, tamo junto, tranquilo, né, aí ela, teve um dia que, cara, a mulher tem dia que ela acorda, é meio virada, né, parece que ela acorda no dia de manhã, e eu falo assim, cara, hoje eu vou acabar com ele, entendeu, tem essa, tem essa meta, entendeu, e aí, eu lembro que chegou no final do dia, pior que é mesmo, no outro dia, vocês estão maravilhosos, aí no outro dia, e quando tá com fome, gente, quando tá com fome, a Amanda tá ali, ela tá com fome assim, aí ela tá irritada, aí ela começa a brigar comigo, aí agora eu descobri o que que é, né, eu vou lá e ela come, aí cinco minutos, vira outra mulher, exatamente, falo gente, mas você vai ver quando, depois que casar, existe o momento da, da deitada no travesseiro, passou o dia inteiro, aí vai lá os dois, né, criançada pro quarto, aí vai lá os dois, ali saem as pérolas, sabe, pelo menos minha e da Sheila, né, a gente tava deitado já, aí a Sheila olhou pra mim assim, amor, o que que você não gosta de mim? É umas perguntas que você fala, você fala, velho, tá embaçado, ela já sabe que eu não gosto de ela, ela sabe onde ela quer chegar, a gente não sabe, as mulheres sabem onde elas querem chegar, aí eu falei assim, meu, não sei, ela falou, eu vou falar no que que eu não gosto em você, ela falou bastante, e aí quando foi a minha vez, ela até perdeu a respiração, ela ficou cansada, agora você, falou pra mim, né, eu falei, cara, eu não gosto de uma coisa em você, uma, ela, sério, de tanta coisa que eu falei, você só não gosta de uma coisa, é, uma, acabou, ela, o quê? falou, eu só não gosto que você fica bravo comigo, o resto, entendeu? Você resolveu isso, né, você não trouxe o que eu te mandei, não trouxe, mas eu tô indo agora, acabou o problema, vai lá, pega, volta, acabou, não acabou? Mas pra mulher não acabou, né? Nunca acaba, pra mulher é igual o inconsciente, ela é atemporal, entendeu? O que aconteceu há 10 anos atrás, ele tá aqui, aconteceu, entendeu? Exatamente, mas a mulher, ela é muito parecida com o Espírito Santo, muito parecida. Nossa, aí sim. Por quê? Agora eu vou falar o porquê, o que que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, em alguns momentos, é uma brisa suave, outras vezes, irmão, é um fogo, fogo devorador, fogo devorador, entendeu? O Espírito Santo, é aquele que não se sabe de onde vem, nem pra onde vai, entendeu? Se você vacilou, eu tava fazendo check-in no hotel, a pessoa perguntou pra mim, seu nome, ela tava de costas, olhando revista, Peter de Laura, até assustei, o cara olhou pra mim e falou, é um banana dentro de casa, só pode. Porque ela vem, entendeu? É incrível essa capacidade do Espírito Santo, né? E prescuta os corações, o Espírito Santo faz isso, vai lá no fundo, amor, por que que você foi em tal lugar? Ah, porque, sei lá, cita algum negócio, não, não foi isso, você tava pensando em fazer isso, 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 eu falei, meu, não pergunta mais de mim, porque você já sabe, lá no fundo, né? Mas brincadeiras à parte, é rico crescer a dois, é rico a gente olhar pra trás, e ver o que a gente era, e olhar pra hoje, e ver o que a gente tá se tornando junto, entendeu? Tem muito de doação, tem muito de entrega, mas é uma felicidade que a gente não consegue medir, entendeu? É interessante a matemática, hoje, eu não tenho muito mais o tempo que eu tinha antes, sabe? Eu não tenho mais a impetuosidade própria de quem tá livre, né? Vou, volto, chega a hora que eu quero, não tem diferença quanto você não está casado, só que é impressionante, você entrega o seu tempo, você entrega os seus direitos, a sua liberdade, pra se tornar uma pessoa muito, muito mais cheia de valor dentro de si, entendeu? Se fosse pra casar de novo, eu casaria com a mesma pessoa, por conta daquilo que eu sou hoje, amém, isso paga tudo. Meu testemunho, graças a Deus que tem uma Sheila na vida do Peter, entramos junto, e você vê o quanto o Peter, ele cresceu com a Sheila, e o Revolução Jesus, além de santidade, a gente ainda se diverte, né? Jesus, pra você que tá chegando agora, esse não é um caso de família, esse é o talk, canção nova, e eu vou mudar o tema, o tema era santos ou nada, eu vou colocar, precisamos falar de santidade, porque é o que tá acontecendo aqui, parece que a gente mudou o foco, porque a gente tá falando da santidade matrimonial, mas não, como eu disse, tá indo pela mesma veia, tá indo no mesmo lugar, só muda a via, o caminho, o objeto, em que nos auxilia a chegar na santidade. Marcela Martins, a gente olha por os santos, e a gente consegue enxergá-los ali, num outro patamar que a gente, aleluia, glória a Deus, né? Mas, muitas vezes eu percebo que há uma certa distância, então é Nossa Senhora lá, mas tá bom que não dá pra comparar com Nossa Senhora, né? Mas tá lá, Carlo Acutis ali, Pierre Giorgio Frassati, São José, enfim, estão lá, São José Moscati, e eu tô aqui, tá distante. Eu até olho e falo assim, eu me inspiro, mas é uma inspiração tão, eu não vou conseguir nunca, entendeu? É aquela inspiração frouxa. Como é esse relacionamento com os santos? Como diminuir essa distância? Se o santo, ele foi santo, é porque um dia ele também já foi pecador, né? Sim, o padre trouxe algo no início, quando ele foi falar sobre a santidade, que a santidade é pra todos, né? Então a santidade não era só pra Santa Josefina Baquita, Carlos Acutis, e tantos outros por aí, mas a santidade é pra mim, e é pra você também que nos acompanha. E ela acontece na nossa vida. Você me lembrou de uma entrevista que Bento XVI deu ainda como cardeal, e o jornalista perguntou pra ele assim, quantos caminhos tinham pra santidade, pra conquista do céu, né? E ele tantos quantas pessoas existirem. Porque se todos nós somos chamados à santidade, existe um caminho pra santidade que é meu. Então eu acho que o primeiro passo pra cair esse distanciamento é, eu sou pequena, eu sou frágil, eu sou pecadora, mas eu posso ser santa, eu posso aspirar à santidade. Porque é Deus que me santifica. E aí eu começo a trilhar um caminho possível, naquilo que é a minha vida, e naquilo que é o meu ordinário, né? Eu tenho entendido que o meu caminho de busca de santidade dentro da Canção Nova, como uma boa sanguínea, eu sou muito reativa. Então, eu fui entendendo, e coloquei isso como meu projeto de vida, né? De cada dia, que é o quê? Responder em cada ato, de acordo com aquilo que o Evangelho me pede, e não com os meus sentimentos. Então, em todas as situações do meu dia, no meu trabalho, no meu relacionamento numa casa comunitária, que não é só a dois, mas é a sete, a resposta que eu preciso dar ali também, é assim, eu quero reagir, mas peraí, o que o Evangelho me pede? O que a minha consagração, na Canção Nova, me pede hoje? É pra dar um passo pra trás, é pra perdoar, é pra servir, é pra me dar, é pra calar, é pra perder, né? Porque se tem uma coisa que eu acho difícil, é perder. Mas assim, hoje eu tenho aprendido isso, pra ser santo eu preciso perder. E aí vai se tornando possível, porque é encarnado, é a luta de todo dia, né? Não por aquilo que eu consigo fazer, mas por aquilo que Deus faz em mim. Não é o tanto que eu faço, mas é o que eu deixo Deus fazer em mim. E aí a gente entende que essa santidade, ela é possível. E aí se torna um caminho que eu quero trilhar, e eu tenho desejo de trilhar a cada dia. Fica tão longe, né? Fica. Se aproxima. Se aproxima de nós, porque qualquer um de nós, a gente não pode deixar com que... Essa ideia entre na nossa cabeça, até porque essa ideia não é católica, de que a santidade é impossível. Que só Deus é santo e acabou. Não. Não. E assim, a igreja já nos dá esse caminho, né? Porque, claro, se eu for olhar pra moradas e querer ser santo como Santa Teresa d'Ávila, vai ser impossível pra mim hoje. Mas existe uma graça pra Marcela, na santidade. E é nessa graça que eu preciso caminhar. E é nessa graça que eu preciso seguir. O Papa Francisco, ele vai dizer disso, né? Que não é que você precisa querer ser como o santo. Ele é um caminho. Ele tá ali, ele tá te mostrando assim, cara, dá. Se você se esforçar, se você quiser crescer na vida espiritual, se você lutar, você vai chegar lá. Mas eu também não posso querer ser um santo mais... Eu nasci no dia de São João da Cruz. Deus me livra que ele sofrimento que viveu, gente. Não tem como. Eu não suportaria. Ele suportou. E aí você falou, eu lembrei na Gaudete de novo, quando ele traz, quando ele vai dizendo assim, né? Que cada um de nós é uma missão a ser revelada. Existe um mistério de Cristo que eu sou chamada a revelar. Que é diferente da Magda, que é diferente da Pri. Mas existe um mistério que eu revelo. Mas existe um caminho comum, que é a vivência das bem-aventuranças. Ali está o caminho da santidade. Existe a proposta da igreja que me conduz para esse caminho. Se eu tenho sacramentos que vão me ajudar, então ser santa é confissão também. É a busca da confissão, é a busca da vivência da Eucaristia, é essa intensidade, essa vida unida a Cristo. É ali que eu vou, de fato, conseguir essa força que me movimenta, esse Espírito que me santifica e que me encaminha para a santidade. Isso aí. O cotidiano, ele é o mais dolorido, né padre? O senhor que está ali nos confessionários, o senhor que escuta o povo de Deus pecando. Como viver essa santidade no cotidiano? Nas pequenas coisas. O que eu percebo? Porque às vezes quando a gente vai falar de alguma pregação de pecado, a gente vai ler alguma... Por exemplo, vamos olhar aqui as perguntas. Todo mundo pensa que sexo, masturbação e pornografia é pecado. Falar mal do outro não é. Passar a perna no irmão não é. Pegar as coisas emprestadas e não devolver não é. Não, só a área da sexualidade é que me faz pecar. O resto não. O resto é permitido. Vou dar o tapa na cara de alguém e estou ileso aí. Como é ser santo no cotidiano percebendo que tudo, tudo pode me santificar? Realmente reforço aquilo que você diz. Por exemplo, a fofoca, a calúnia, o falar do outro, do irmão, não parece que não é pecado. O desejo de vingança, o mesmo Padre Léo ia mais a fundo. Você cultivar uma murmuração, um trauma, uma reclamação dentro de si, também é pecado porque você peca contra você mesmo. E uma vez eu nunca esqueço, o Padre Léo numa pregação diz assim, ninguém... Ele diz que em todo o tempo que ele atendeu a confissão, ninguém nunca chegou para ele e disse assim, eu peço perdão ao Senhor porque eu não sou feliz. Porque se a gente parar para entender a nossa vida como um presente de Deus que Ele nos entregou, nos confiou para cuidar, não ser... E num projeto de felicidade, não ser feliz também é um pecado. Acaba se tornando um pecado. Então, diante da pergunta que você me fez, eu digo, sempre medir as nossas atitudes para ver se elas nos deixam com consciência tranquila e nos trazem paz. Se ao final do dia eu fizer uma retrospectiva e quando eu colocar a minha cabeça no travesseiro, eu sentir paz diante daquele dia que eu vivi, então eu vivi um dia de santidade. Isso não significa que eu vivi de forma perfeita. porque vai haver momentos realmente porque a minha história é diferente da história do outro e eu não tenho a visão do todo que eu posso machucar sem querer ou eu posso até agredi-lo às vezes sem intenção. E às vezes com intenção talvez porque eu estou ferido, porque eu estou machucado, mas se durante esse período me viera o discernimento de pedir perdão, discernimento de ir ao encontro, o discernimento de me colocar numa proposta de conversão, isso também vai me trazer paz. Talvez eu não consiga naquele dia porque eu estava com a cabeça quente e se quando a gente está com a cabeça quente normalmente a gente vai botar a cabeça no travesseiro e não vai sentir paz. Não vai sentir paz. E aí nossa luta para caminhar até o momento em que nós sentiremos verdadeiramente paz de colocar a cabeça no travesseiro. Aquilo que o Peter falava de não fazer de uma ideia, mas sim propósitos. Outro dia partilhando sobre a questão da atividade física, por exemplo. Precisando falar nisso. Sobre atividade física eu disse assim, as pessoas não entenderam ainda e por isso que às vezes porque atividade física dentro do contexto pessoal às vezes ela fica sempre em segundo plano. Porque, ah não, eu vou fazer primeiro aquilo que eu acho como prioridade, que é o trabalho, que é a manutenção da casa e tudo mais, o que é importantíssimo. Mas atividade física, se eu achar um tempinho eu vou fazer. mas a partir do momento que eu entendo que atividade física é importante e é algo, uma necessidade extremamente necessária para que todas as outras atividades corram bem, ela começa a se tornar uma atividade essencial. Então eu não vou mais abrir mão daquilo que era só, ah talvez se sobrar um tempo eu vou fazer, mas eu vou fazer para que aquilo me torne o meu dia melhor, torne o meu dia mais feliz e torne o meu dia mais em paz. Que eu possa, e a gente sabe hoje por exemplo a atividade física quanto desenvolve a energia, quanto desenvolve a disciplina, quanto desenvolve o nosso autoconhecimento e quanto desenvolve a nossa autoresponsabilidade para com os outros e para conosco mesmo. Então, a partir do momento que eu coloco a ideia como um propósito, mas como uma atividade essencial, eu vou eu vou caminhando para passos de santidade. Mais uma vez dizendo, não agindo de forma perfeita, porque isso a gente não vai conseguir, mas procurando ter uma consciência tranquila diante dos gestos e atitudes que a gente for tomando. É igual oração, para me santificar eu preciso rezar e às vezes eu tenho aquele jargão muito bonito e eu estou rezando com a vida e chegou o final da noite nossa, quer dizer, às vezes você vai rezar com a vida mesmo, a maioria das vezes é preguiça mesmo. Precisa ter ali a prioridade, né? Para me santificar eu preciso da graça de Deus, assim como eu preciso do meu esforço. Então a gente está aqui falando de santidade, a gente está quase acabando, então como sair de tudo isso que nós falamos aqui, conversamos aqui e vamos para a prática, né? Eu acho que é o mais importante. A gente escutou, a gente entendeu ou está entendendo ainda, às vezes você está digerindo. Então esse momento que nós vamos ter agora é da teoria para a prática. Então eu vou começar ali com o padre. Coisas práticas, padre, para que nós vivamos a santidade coerentemente, na vida. Como a gente pode utilizar das coisas para sermos santos? Dicas práticas. Prática, prática. Prática, prática. Para de pecar, reza, não, tira. O santo, por excelência, é Deus. Deus é santo, a santidade personificada. Ser santo é participar da vida divina. E participar da vida divina implica então ter trato com Deus, ter amizade com Deus. Então, em primeiro lugar, a primazia da vida interior. Entre todas as tarefas que eu tenho que realizar, não ter sombra de dúvidas. Ou seja, em primeiro lugar, Deus. A Deus é o melhor. E dar o melhor para Deus significa dar o melhor tempo que a gente tem ao longo dos nossos dias a Deus. Priorizar a vida de oração. Ou seja, não existe nenhum santo que não colocou a oração em primeiro lugar. Então, sendo bem prático, se eu não tenho vida interior, se eu não tenho vida de oração, todo o resto cai por terra. Então, o que significa sendo mais prático ainda? Como é que vai estar a minha agenda hoje? O que eu vou fazer até o final do dia de hoje? Eu tenho meus compromissos e tal. Onde eu vou encaixar os meus momentos de oração? Então, saber o que eu vou rezar, que horas eu vou rezar, onde eu vou rezar e ser capaz de, naquele momento em que eu me prontifiquei a rezar, deixar todo o resto de lado para colocar a oração em primeiro lugar. Isso é um modo concreto, concretíssimo de dizer Deus tem a primazia na minha vida. Além de colocar a oração em primeiro lugar, viver a unidade de vida. A gente não pode viver uma esquizofrenia espiritual. Essa vida de oração, ela deve permear todas as dimensões da minha vida e todas as dimensões são todas. meus momentos de lazer, meus momentos de trabalho, em todos os momentos da minha vida, eu preciso fomentar essa união com Deus. São Paulo fala orai sem cessar em todas as circunstâncias. Como é que a gente vai orar sem cessar em todas as circunstâncias se a gente tem diversas coisas para fazer? Orar sem cessar significa também viver santamente o aqui e agora que eu tenho em mãos. Por exemplo, esse momento agora, se eu estou onde Deus quer que eu esteja fazendo o que Deus quer que eu esteja fazendo, eu estou me santificando. Adquodades, dizem os antigos. Você faz aquilo que você deve fazer em cada momento, o que Deus espera de você. Se a gente pudesse sintetizar tudo em dois aspectos, eu priorizaria esses dois. A vida interior e a unidade de vida. Essa vida interior, ela permeia todas as dimensões da minha existência. a gente pode falar de outras coisas, mas o tempo não vai ser suficiente. Marcela, dicas práticas? Bom, tudo que o padre já trouxe é isso daí, né? Então, vai ser assim, idem, 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 gente, fica com Deus. Mas de fato, é aquilo que eu trouxe anteriormente quando eu falei. Hoje, a minha forma de encarnar isso é, no meu aqui, no meu agora, no meu presente, é, como eu vou responder? A partir da minha oração, porque eu só vou conseguir responder santamente a partir da minha vida unida a Deus, mas aqui, o que o evangelho me pede? Praticamente, né? Santidade é viver essa vida com Deus, é me unir a Cristo, então o evangelho me pede o que aqui? Então aqui é assim que eu preciso agir. Perfeito. Padre Elton. Reforço, idem, idem. Reforço aqui, o que o padre também trouxe. O padre Léo chamaria de rezar a vida. E rezar a vida, e ele dizia assim, que é preciso ter uma meta. E essa meta é preciso alcançar. Para que a gente cumpra essa meta, aí eu já dou uma contribuição. Projeto de vida. Projeto de vida é importantíssimo. Ah, mas você pode dizer, não, mas eu tenho meu projeto na minha cabeça, tudo bem delineado. Não, escreva. Escreva, porque a partir do momento que você escreve, seu projeto de vida, seu comprometimento com você mesmo e com Deus ele se torna algo concreto. E você coloca isso visivelmente diante de você, para que você possa ser cobrado por você mesmo e até pelo próprio Espírito Santo diante daquilo que você fez, do que você se propôs. Não precisa colocar metas tão altas que você nunca vai alcançar, e aí você coloque metas a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, que você deseja, começando dia a dia, mas coloque metas, metas que um dia te ajudarão a viver santamente cada dia. Até recordando o Padre Léo mais uma vez, o céu é pra quem sonha grande, ama grande, pensa grande e tem a coragem de viver pequeno. E esse projeto de vida vai fazer com que a gente viva, experimente um amor de Deus gigante num jeito de ser tão simples e pequeno. Obrigado, Padre Magda. Vem embora, gente. Esse lá de cá vai ficar prejudicado. Ficar prejudicado, tem que ter separado do sacerdote. Prejudicou aqui. Puxando um pouco a minha linha oriental, eu falaria de disciplina. Então, tudo isso sem a constância, sem a disciplina, ela vai começar e não vai terminar. Então, você precisa ser constante. Constante, constante. Pega isso que o Padre falou, que a Marcela, que cada um vai falar aqui, e seja constante. Ah, caiu, volta, recomeça. Isso é a busca de santidade. Volto ao exemplo do Adriano Moraes, tricampeão mundial de montagem de touro. Eles falam assim, que a montagem de touro não é uma competição entre um peão e outro. É uma competição do peão contra aquele touro. Eles não têm muitas rivalidades entre eles. A rivalidade deles é vencer e conseguir dominar aquele touro. Eu digo assim, a santidade não é uma rivalidade. Sabe? Não é uma coisa tipo assim, eu quero ser mais santo que o Peter. Quero ser mais santo que o Pedro. Quero ser mais santo que o... Eu quero, sei lá, ser mais santo que Santa Terezinha do Menino Jesus. A loucura, né? Mas a santidade é você dominar aquilo que quer te derrubar. Esse touro do pecado, né? Essas coisas que querem te levar pra baixo. É você realmente buscar tudo isso pra que você consiga subir, né? Nesse mundo. Não peço que tire isso do mundo, mas que o preserve. Que você consiga passar por todos os embates. Virão embates. Virão muitos, né? Eu tenho muitos. Mas essa constância, a constância, a disciplina de você falar eu vou continuar. Hoje eu não consegui acordar cedo pra ir na missa. Amanhã eu vou conseguir. Espírito Santo vem. Meu anjo da guarda vem. Hoje é uma experiência super... Peça ajuda do seu anjo da guarda que agora me veio um negócio que eu vivi de manhã. Eu saí de manhã pra ir na missa e eu queria muito me confessar antes de vir pra cá e no carro eu de manhã já rezei, pedi o meu anjo da guarda, né? Primeira coisa. Eu falei, meu anjo da guarda, providencie o mais breve possível uma confissão pra mim. Fui pra missa. Cheguei na missa. Não tinha confissão. Cheguei na missa seis da manhã a minha irmã de comunidade que tava do lado falou pra mim, Magda, o padre tá confessando depois da missa. Não tinha falado nada. Ela virou pra mim e falou, a Ana, né? Falou, o padre tá confessando depois da missa. e eu falei, cara, você tá rápido, hein, anjo? Peraí que tem mais umas coisas pra pedir pro senhor. Aí, terminou a missa, fui lá, me confessei, peça ajuda do seu anjo da guarda, ele não falha. Isso aí, tão me dando tchau, mas só mais 30 segundinho, rapidinho, uma dica prática, então, antes que me degolem. Se eu já vou ser santo logo, vou cortar minha cabeça, martirizado, fui pro céu. Aleluia, o caminho mais reto, seguro e perfeito, a Virgem Maria. Nós precisamos de Nossa Senhora nas bodas da nossa vida, né? A escola perfeita, ela precisa estar aonde você tá, na tua realidade, com a tua história, com as pessoas que você convive, eis aqui a serva do Senhor. Faça sem mim, segundo a tua palavra, nas pequenas coisas. Virgem Maria. Peter. Três coisas pra você parar de fazer pra você ser santo. A gente tem que parar parar de amar o outro por causa do outro. A gente precisa parar de amar a gente por causa da gente. E a gente precisa parar de... é... parar de colocar condições para o amor. E colocar Deus no centro do amor. E o que que é isso? Colocar Deus no centro do amor. Porque Ele é o amor. É começar a amar o outro por causa de Deus. Começar a me amar por causa de Deus. E começar a amar a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Isso é configurar o nosso coração ao coração de Jesus, que era assim. Deus no centro de tudo é fazer tudo por causa de Deus. Porque no final das contas, sempre foi entre nós e Deus. Amém! Esse foi o Talksene. Muito obrigado, meus irmãos. Um aplauso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Aprendendo mais um pouquinho sobre santidade. Agora, né, bora pra vida, né, minha gente? Falar é bonito. Vamos viver agora. Vamos ser santos. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma